Então eu queria chamar agora, pra não perder a vibe, Gomes Nossa, nossa, nossa Gomes vs. Naui Muita loucura, é muita loucura pra pouco palco Gomes começa 45 segundos de ataque pra ele O geral com a mão pra cima Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita riba Se tu odeia ditadura, como eu odeia ditadura, grita ele Pode fazer a contagem, porque o tempo do MC tá acabando Já que se eu tô no beat eu sempre tô me incentivando Porque eu já fui vaiado, hoje eu fui aplaudido E hoje você vai correr no perigo É igual teia de aranha, hoje eu sou sagaz Uma planta carnívora, ganha quem se alimenta mais De rima, de rap e de uma competência E quem vive menos em São Paulo e de aparência Por isso que eu corro pra fazer o que eu acredito E faço isso, tô correndo como se eu tivesse nitro Sabe por que eu sou bacana? Nitro é need for speed E hoje eu tô botando a música em campanha Correndo com você sem uma campainha Por isso que se eu tô rimando eu nunca perco a linha Você pode balançar no alvoroço Aproveita que sua cabeça depois disso vai sair do seu pescoço Eu corro com uma guilhotina Eu tô matando reis e rainhas Eu tô mandando rima Por isso que você tomou pipoco Na Ui a Elizabeth guilhotina Pra MC igual você é pouco Esse foi um ataque de golpe 45 segundos de resposta pro Na Ui Mano, eu não deixava Eu não deixava, mano É isso, eu não deixava Tu deixava, Namorji? Eu não deixava, mano Eu não deixava Vocês deixavam? Eu não deixava 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 Tranca, tranca, tranquilão É a planta carnívora, irmão Pra mim você é um pego E não adianta Eu te desmonto igual um Lego É desse jeito Esse é o mar que eu navego A fé que me alimenta, amigo Você só se alimenta de ego É desse jeito então Ele mergulhou raso Eu acho que contra o Na Ui Ele foi atraso Eu acho que tem bostas no seu vaso Quem vive mais em SP Falou dele mesmo por acaso Desse jeito então Na batida Rap bom parceiro Eu tô na corrida E não adianta Faço a linha Ele vive pouco como um bosta E eu vivo muito como rainha É forte Rap sem suporte Esse pela saco Contra mim vai perder o norte Atacou Mas foi já fraco Eu já destaco Eu acho que o seu talento Agora ficou papo Desse jeito então Ele é louco Realmente o pescoço vai sair Eu rimo fora do corpo Essa foi a resposta de Na Ui E ele mesmo volta 45 segundos de ataque Geralt com a mão pra cima Pra puxar Vai ver Aqui tem dois MC Pra cair no bug O que vocês querem ver? Sike! São dois São dois São dois Que vão cair no bug O que vai escorrer? Sike! Legal me comparar com a rainha Tranquilidade amiga Eu vou pesar já nessa linha Porque esse cara amigo Contra mim já não enchia Comparou pela idade Porque eu nunca vou fechar com a monarquia Desse jeito então A rima é queda Ele vem com o flow monar Que abre a boca amiga E fala merda Desse jeito então Eu faço show É um podcast Quem me conhece Sabe que eu sou do flow Uou! E vou na pista então Vou te falar Gominho vai virar A minha goma de mascar É desse jeito então Que vai na fé É goma de mascar Porque até hoje Ele não sai daqui do pé É desse jeito então Na sessão Meu pé é de laranja É pé de improvisação Desse jeito a roda é hardcore Tranquilão parceiro A rima dele é do internet explore Pode crer o caso Que vigore Ele vai apanhar Quem conhece Que ele vai chorar nos stories Isso é verdade Rap bom amigo Esse cara é um covarde Na partida tá legal Eu sei que nós dois Já passamos no nacional Mas tem uma diferença Parceiro que atua A vaga dele foi da internet Amigo eu conquistei nessa rua Esse foi o ataque de Naui 45 segundos de resposta Pro Gomes Mano eu não deixava Ele só esqueceu Ele só esqueceu Que agora a nova geração Tá em peso né Bota a mão pro alto aí Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu tô no peço areia Movediço Perigo é de onde cê tá em cima Não tive a rima Pois hoje eu tô no palco Eu chorei no story Pois hoje eu tô no alto Sabe por que que eu vou te matar Galera Eu tô chorando Porque eu matei o cara Que me inspirou a rimar Ele tá na rua Eu tô aqui Dizem que era o Monark E que era o N.C Por isso mesmo que eu tô no ataque Vocês viu que ele falou Que é do flow Então tu fecha com o Monark Seu otário Faça o rap nessa porra Que virá o meu salário Não adianta Porque essa vaga é minha E ele também disse aqui Que vai ser a rainha Rainha morreu Me explica o que aconteceu Já encheu sua barriga Quando vai dar pra esses plebeus Por vocês terceiro round Por vocês terceiro round Computado, jurados Computado Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Na casa Bate e volta Gomes começa Pode soltar o beat DJ Geral com a mão pra cima Pra puxar a vibe Pros MCs Isso aqui é a segunda face Estadual demorou Isso é batalha Bate e volta Um ataque Outro responde O que vocês querem ver Isso é batalha Bate e volta Um ataque Outro responde O que vocês querem ver A monarquia fecha Eu não fecho com a rainha Eu faço rimas Pois eu sou mais pesado na linha Sabe por que que eu sou ligeiro? Rainha Você só alimenta a barriga Porque o povo suja o dia inteiro Eu tô correndo Pra colocar minha história Ele quer rainha No trono Mas eu tenho glória Você pode ser rainha na função Só que o rei tá protegido E o cavalo Não andou na posição Tranquilão Na batida eu já disparo Cavalo Você vai ganhar Hoje não faro Desse jeito Então já percebeu Não quero a coroa Da monarquia Só quero a do museu É desse jeito A rima já propaga Eu mato esse cara No reggae ou no raga Se ele força mais No palco ele caga A voz dele não é de lei de amigo Mas acho que ficou gaga Cavalo Quem diz é o faro Escritório Hoje não vai dar namoro Eu tô na sua frente Isso vai dar um velório Realmente Isso é o faro Tá no perigo Eu sou o L do cavalo O Kira Nos dois sentidos Nos dois sentidos Eu já não caio Ele é o perigo O freestyle que ele vende É paraguaio Ele para pra galera mesmo Já gritar Mas o seu miolo Com o mic aqui Já vai gritar O freestyle é paraguaio Então pode crer Rainha quem tem roupa De marca e dinheiro Pra comprar É só você Sabe por que que é verdadeira Você nem importado Eu sou exportado da feira Pode crer Então já descarrego Ele vê a cerveja Que eu tomo Mas não os tombo Que eu levo Na batida mesmo Ele é um prego Quer me invejar Então carrega a cruz Que eu carrego Te invejar? Pra que? Você quer carregar a cruz Só que você vai perder Eu faço de improviso Então eu sou sagaz Quer ser cruzado Só que o povo hoje Não escolhe pra rapaz Vai levar rapaz Você enrolou a língua na boca Eu acho que agora Ele meteu foi toca Tranquilão parceiro Agora ele chora Que ele gaguejou A chance de nacional Acabou agora Ô louco Isso foi um confronto Um confronto É museu É estadual Vamos lá Barulho pra batalha Começando por quem fechou Se vocês acham que superior Somente nesse terceiro round Foi o meu mano Na Ui A minha direita Barulho e mão pra cima Quem diferente acha Que superior Foi o meu mano Gomes Nesse terceiro round A minha esquerda Barulho e mão pra cima Vamos na mãozinha Vamos na mãozinha Quer levantar pra um Não levanta pra outro Só mão Sem barulho Demorou? Na Ui Pode abaixar Pode abaixar Gomes Na Ui Na Ui O voto de vocês Foi pra Na Ui Ok? Jurados Três Dois Um Ele mesmo Muito barulho Pro Gomes Na Ui Próxima fase O que foi? Obrigado.